A fé que no alto, deixa ter vestido de poder Eu mandarei o amor a dor E quando vier, ele dará graça e o Deus Os desistiram, voltaram pra casa, mas eu sempre quis te alivinar Quando de repente, ouviu-se o sol, e não só me engano, eu me engano Eu me engano E quando vai sobre cada um de nós E quando vai sobre cada um de nós E quando vai sobre cada um de nós Amém. 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 Amém.